Olá, boa tarde. Voltamos com outras informações do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff se encontrou esta tarde com representantes do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, CONIC. A reunião terminou há pouco e agora a presidenta está reunida com o ministro da saúde, Marcelo Castro. Também no Palácio do Planalto, outros ministros estão reunidos. A repórter Luana Karen ao vivo tem as informações. Bom, Luana, qual é a pauta de todos esses encontros aí no Palácio? Daniele, a pauta é o Zika vírus. Nesse encontro com o ministro da saúde, Marcelo Castro, a presidenta Dilma Rousseff deve estar tratando de ações de combate ao Aedes aegypti. Lembrando que no início da tarde, o ministro da saúde participou de uma reunião na Casa Civil para tratar de novas tecnologias de combate ao Zika vírus e alinhar ações a serem tomadas com institutos de pesquisa norte-americanos para, por exemplo, o desenvolvimento de uma vacina de combate ao vírus Zika. Agora, Marcelo Castro está reunido com a presidenta Dilma Rousseff e na Casa Civil estão reunidos os ministros Jax Fagner, Ricardo Berzoini, da Secretaria de Governo, Valdir Simão, do Planejamento, Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Aldo Rebelo, da Defesa, Edinho Silva, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e também participam secretários executivos de outros ministérios. Esse grupo está discutindo a mobilização do próximo sábado, dia 13, para combate ao Aedes aegypti. No sábado, 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas vão estar nas ruas de todo o país para orientar a população e combater o mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do vírus Zika. E, Daniele, como você falou, mais cedo a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com representantes do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs do Brasil. O tema desse encontro era a campanha da fraternidade, que começou hoje e que esse ano vai ser ecumênica, ou seja, vai reunir todas as igrejas cristãs do país, não apenas a igreja católica. E o tema da campanha da fraternidade é Casa Comum, Nossa Responsabilidade. E ela vai tratar de temas como o saneamento básico. Nesse contexto, a campanha deve trabalhar com os fiéis a necessidade e a importância de combater o Aedes aegypti. Nesta manhã, o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, participou do lançamento da campanha da fraternidade. Asegurar o direito ao saneamento básico a todas as pessoas. Esse é o tema da campanha da fraternidade ecumênica deste ano, uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC. Durante o evento, o ministro Gilberto Kassab lembrou que o cuidado com o saneamento básico é essencial para eliminar o Aedes aegypti e as doenças que ele causa, a dengue, a febre chikungunya e o zika vírus. O ministro disse que o governo continuará investindo para combater o mosquito. Houve um aumento bastante expressivo nesses recursos. E precisamos continuar mantendo esses investimentos. É evidente que é um país com uma dimensão continental, com mais de 200 milhões de brasileiros, mas que tem na questão do saneamento uma questão muito sensível, vinculada à qualidade de vida das pessoas. Os Estados Unidos e o Brasil se unem para combater o zika vírus. O Instituto Nacional de Saúde Norte-Americano e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, trabalham para desenvolver uma vacina contra o vírus zika. Segundo o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Luiz Alberto Figueiredo Machado, o zika gerou uma crise de saúde global e tem de ser atacado por todos os meios possíveis. O vírus já foi identificado em cerca de 30 países, especialmente na América Latina e no Caribe. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o CNPq, o Instituto Butantan e várias universidades brasileiras também colaboram em diversos níveis com entidades de saúde norte-americanas para combater a doença. O governo federal enfatiza a importância da prevenção contra a proliferação do mosquito Aedes aegypti e tem adotado uma série de medidas para combater o transmissor da dengue, chikungunya e zika, como campanhas de orientação, mutirões de limpeza de prédios e espaços públicos e ações com homens das Forças Armadas. Até agora, mais de 30% dos imóveis brasileiros já foram visitados pelos agentes de saúde e militares das Forças Armadas na luta contra o mosquito. O balanço revela que mais de 20 milhões de imóveis foram vistoriados. O número é quase o dobro do divulgado no levantamento da última semana. Durante as visitas, foram identificados cerca de 773 mil imóveis com focos do mosquito, o que representa 3,89% do total. A meta é reduzir esse índice de infestação para menos de 1%. A Sala Nacional de Coordenação de Controle do Plano de Combate ao Aedes aegypti contabilizou a recusa de acesso em cerca de 70 mil imóveis e os agentes ainda encontraram mais de 4 milhões de residências fechadas. Estas foram as principais notícias do governo federal nesta quarta-feira. Outras informações logo mais às 7h30 da noite no NBR Notícias. Continue com a nossa programação. NBR, a TV do governo federal. 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 NBR, a TV do governo federal.